Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo desse tapete simples, fácil, econômico e que fica com um resultado muito bonito. Ficou medindo no comprimento 71 cm e na largura ficou com 50 cm. Na aula eu falo pra vocês como que faz pra aumentar. Eu fiz com o barbante cru e o amarelo canário da marca Bandeirantes. A agulha que eu usei foi a 3,5 cm e olha só gente, esse biquinho de acabamento como fica lindo e é bem facinho de fazer. E esse tapete, olha, ele fica com um ótimo caimento, não fica embabadado. Então é isso gente, eu espero que vocês gostem. Se está chegando agora, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas para receber todas as minhas aulas e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 17 correntinhas. Já conto essa como a primeira, se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial e depois as 17 correntinhas também dá certo. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou completar até ficar com as 17. Finalizei as 17 correntinhas, agora vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sétima correntinha, seguro na sétima correntinha, laço e faço o ponto alto na sétima correntinha de base. Vou fazer mais um ponto alto na próxima correntinha de base. E mais um ponto alto na próxima correntinha de base. Ficando aqui, ó, com o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, vou pular 2 correntinhas de base, 1 e 2, na próxima faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas e nessa última correntinha faço um ponto alto. Ficando assim, ó, com apenas 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos fazer a segunda carreira, vou subir 3 correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Então, se vocês quiserem fazer só 2 correntinhas pra fazer a vez do ponto alto, também pode. Virei, ó, do lado avesso e vou fazer 2 pontos altos nesse espacinho. 1 e 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, vou colocar 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Chegando aqui nesse espacinho, aqui dentro faço 2 pontos altos. 1, e 2, e aqui, ó, é onde eu tenho as correntinhas. Então, eu conto 1, 2, 3, na quarta correntinha, faço ponto alto. 1, 2, 3, na quarta correntinha. Nessa carreira, fiquei com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, e 5 correntinhas. Viro o trabalho. Nesse espacinho, vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Essas 5 correntinhas, 3 vale como um ponto alto e 2 de separação. Então, se vocês quiserem fazer só com 4 correntinhas, também pode. Faço 2 correntinhas. aqui, ó, nesse próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E nesse, aqui, ó, nesse último ponto alto, faço 1 ponto alto. Vamos fazer a carreira 4. Subo 3 correntinhas. Reparem que pra fazer uma carreira, uma vez eu subo 3 correntinhas, na outra, 5. Uma vez 3, uma vez 5. Viro. Nesse espacinho, ó, 2 pontos altos. 1, e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Toda vez que chegar aqui, ó, vocês fazem 2 pontos altos. E vou pegar na segunda correntinha agora, ó, nessa segunda correntinha, e faço 1 ponto alto. Tá ficando assim, ó. Então, gente, uma carreira vai ficando com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, a outra com 3. Uma com 2, uma com 3. Vai intercalando. E agora, são 5 correntinhas que eu vou subir. 1, 2, 3, 4, e 5. Viro. Nesse espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse espacinho, 3 pontos altos. Sempre assim, nos espacinhos, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E aqui, ó, nesse último ponto alto, 1 ponto alto. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Pra vocês não se perderem nos cantinhos, ó. Uma carreira aqui, ó. Fica com 1 quadradinho, 1 com 3 pontos altos. 1 quadradinho, 3 pontos altos, 1 quadradinho. Vai intercalando também 1 com o outro. Então, gente, como as próximas carreiras são só repetições, vou adiantar, vou fazer até ficar com um total de 21 carreiras. 21 carreiras, contando com essas que eu já fiz. Eu vou adiantar aqui e já volto pra falar pra vocês como que faz pra aumentar. Já adiantei, fiz o total de 21 carreiras, contando com aquelas que eu já tinha feito. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir, é só vocês continuar fazendo mais 2 carreiras. Aumentando de 2 em 2 carreiras. Por exemplo, aqui eu fiz com 21 carreiras. Se vocês diminuir, fazer com 19 carreiras, 17, vai dar certo. Ou se for aumentar, fazer com 23 carreiras, 25, vai dar certinho depois o bico de acabamento, tá bom? Então, são de 2 em 2 carreiras pra aumentar ou diminuir. Aqui, gente, eu vou cortar o fio, porque agora eu vou trocar de cor. Então, eu corto, ó, só corto. Tiro a agulha. Com a outra cor, vou prender aqui, ó, desse lado, dentro desse espacinho. Arrematei desse lado e prendo desse lado pra ficar melhor pra explicar pra vocês. Então, ó, deixo o fiozinho pra esse lado, venho aqui dentro desse espacinho, busco o fio, já faço uma correntinha e faço mais um ponto baixo nesse espaço. E já subo mais duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra tirar esse excesso. E faço mais dois pontos altos, um e dois pontos altos. Contando com as correntinhas, já fiquei aqui com três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos nesse espacinho. Um, dois e três pontos altos. Fiz aqui um leque, ó, de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Pra arrematar esse pedacinho de fio, ó, vou virar aqui do lado avesso. Vou abrir esse fio aqui no meio, ó, dividir ele no meio em duas partes iguais. Vou dar dois nozinhos. Um e dois nozinhos. Agora, é só cortar essas duas pontinhas de fio. E o arremate fica embaixo dos pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas de separação. Nesse próximo espacinho, aqui dentro, faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui, ó, nesse espacinho, vou fazer o leque. Três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Ficando assim, ó. Depois, vocês arrematam da mesma forma que a gente arrematou aqui no início. Faço duas correntinhas de separação. Pulo a próxima carreira, esse bloquinho de três pontos altos. Venho nesse espacinho e faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas, sempre pulo uma carreira e nesse espacinho aberto faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Duas correntinhas, pulo uma carreira, na próxima, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Vou fazendo assim, ó, colocando três pontos altos em todos esses espacinhos até chegar desse lado. Finalizei desse lado, ficou com nove bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui, já fiz as duas correntinhas. Dentro desse espacinho, vou fazer o leque. Vou deixar esse fiozinho pra esse lado. E vou fazendo o leque, ó, três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Depois, vocês arrematam esse daqui, ó, igual a gente fez no primeiro. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui nesse espacinho, o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois e três. Ficando assim, ó, igual ao outro lado. Fica com quatro leques. Dois nessa ponta e dois na outra ponta. E aqui fica só com um bloquinho de três pontos altos e do outro lado menor também, só com um. Faço duas correntinhas de separação. Sempre por uma carreira. E nesse espacinho, três pontos altos. Aqui é só vocês repetirem a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Aqui vai ficar com nove bloquinhos de três pontos altos também. É só ir colocando, ó, os bloquinhos de três pontos altos em todos esses espacinhos. Até chegar no início pra gente fechar. Finalizei. Chegando no início. Já fiz as duas correntinhas. Agora, eu vou vir direto aqui, ó. Nessas duas correntinhas que eu tinha feito aqui no início. Eu vou pegar nessa primeira correntinha. Na primeira. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse leque. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Aqui dentro do leque, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Agora, gente, eu vou repetir essa... A carreira que eu vou fazer agora, eu vou fazer igual a carreira anterior, ó. Leque dentro de leque. Então, faço mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas, fico com três pontos altos. Faço duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nos espacinhos de duas correntinhas, coloco três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho, três pontos altos. Sempre nos espacinhos de duas correntinhas, três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aonde tem leque, ó. Sempre coloco leque dentro de leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Ficando assim, ó. Leque dentro de leque. Agora, fiquei com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Sempre duas correntinhas de separação. E em todos os espacinhos de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Toda vez que chegar no leque, faço o leque dentro de leque. Nos espacinhos, três pontos altos. Leque dentro de leque. E desse lado também é a mesma coisa. Só ir colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei a segunda carreira. Nessa segunda carreira, ficou com dez bloquinhos de três pontos altos desse lado. E do outro lado também. Desse lado ficou com dois bloquinhos. E do outro lado menor também. Chegando aqui no início, já fiz as duas correntinhas de separação. E fechei na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Igual eu tinha feito na carreira anterior. Aqui eu só vou cortar esse fio. E trocar de cor. Tiro a agulha. Vou fazer assim, ó. Vou passar esse fio no segundo ponto alto. Passei por dentro do segundo ponto alto. Pego com a agulha aqui por trás do terceiro ponto alto. E passo o fio nesse terceiro ponto alto também. Vou deixar ele aqui reservado pra quando a gente for fazer a próxima carreira. Agora, eu vou pegar a outra cor. Deixa eu pegar o fio cru novamente, ó. Então, gente, eu arrematei aqui, ó. Desse lado. Só que agora, eu vou começar a fazer com o fio cru. Desse lado aqui, ó. Vou prender ele aqui, ó. Nesse espacinho. Aqui fica bem mais fácil pra explicar pra vocês. Pra vocês não se perder, tá bom? Então, ó. Então, ó. Eu tenho aqui, ó. O leque. Tenho esse primeiro bloquinho de três pontos altos. Vai ser nesse espacinho que eu vou prender aqui dentro desse espacinho. Já vou fazer aqui uma correntinha. Se vocês quiserem prender com nozinho, também pode. E depois subir as três correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. E mais duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Ficando com o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. E vou colocando os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Já fiz dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Vou fazendo assim, ó. Até chegar aqui, ó. Nesse daqui. Vou fazer até aqui. O bloquinho de três pontos altos. Quando chegar nesse aqui vai mudar um pouquinho. Então, vou fazer até aqui e já volto. Finalizei. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. De três pontos altos. Chegando aqui, faço duas correntinhas. Vou fazer quatro pontos altos dentro desse espacinho. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Dentro do leque, vou fazer quatro pontos altos também. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Fiquei aqui, ó. Fiquei aqui, ó. Com três grupinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. E desse lado, ó. Vou fazer quatro bloquinhos. Desculpa, gente. Vou fazer três bloquinhos de quatro pontos altos também. Igual fiz desse lado. Então, venho aqui, ó. Nesse espacinho. E faço quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. E quatro pontos altos. Dois. Faço duas correntinhas. Dentro do leque, quatro pontos altos. Um. Dois. E quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Ficando com três bloquinhos de quatro pontos altos desse lado também. Faço duas correntinhas. Agora, vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três. E assim, eu vou seguindo. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim, ó. Os três pontos altos em cada espacinho. Até chegar aqui, ó. Vou fazer até nesse daqui. Depois a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Olha só. Fiz aqui os nove bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Chegando aqui no início, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui dentro do leque, ó. Já deixo esse fiozinho pra esse lado. E faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Ficando com os três bloquinhos de quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer esse aqui do meio com três. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Só repetir a mesma coisa desse lado. Vai ser quatro bloquinhos de três pontos altos aqui nesse espacinho. Quatro bloquinhos de três pontos altos. Desculpa, gente. Eu falei invertido. Vai ser três bloquinhos de quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui, ó. Quatro pontos altos dentro do leque. E quatro pontos altos nesse espacinho. Vou finalizar aqui e já volto pra mostrar pra vocês certinho. Finalizei. Fiz os três grupinhos de quatro pontos altos desse lado também. Agora, já fiz as duas correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Sempre vai ser assim, ó. Pra fechar uma carreira. Sempre na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E sempre pra iniciar a próxima carreira, vamos caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse espacinho. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E nesse espacinho, um ponto baixíssimo. Aqui, gente, ó. Contando da carreira amarela, já fiz uma, duas, três carreiras. Vamos fazer a carreira quatro. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Ficando com o bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vou fazendo assim. Até chegar aqui, ó. Nesse primeiro grupinho de quatro pontos altos. Cheguei aqui. Nesse primeiro bloquinho de quatro pontos altos. Até aqui, eu fiz oito bloquinhos de três pontos altos. Agora, vou fazer assim, ó. Já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, eu vou fazer apenas dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último ponto alto sem fazer. Ficando assim, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E deixo o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E o último fica sem fazer. Ficando com cinco pontos altos também. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco e deixando o último sem fazer. Então, gente, ficou assim, ó. Com três grupinhos de cinco pontos altos desse lado, ó. Agora, aqui, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Ficando com dois grupinhos de três pontos altos. Começamos com um, agora dois. A próxima vai ficar com três, quatro. E assim por diante. Vai aumentando a cada carreira um grupinho. Faço duas correntinhas. E desse lado, ó, eu vou inverter. Ao invés de pular o último ponto alto, vou pular o primeiro. Pulo esse primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos também. Aqui também tem que ficar com três grupinhos de cinco pontos altos. Igual o outro lado. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E aqui, ó, dois pontos altos. Ficando com cinco. Faço duas correntinhas. Pulo esse primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou, ó. Desse lado, um, dois, três grupinhos de cinco pontos altos. Dois grupinhos de três pontos altos. E três grupinhos de cinco pontos altos desse lado também. Agora, aqui, é só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Já venho aqui, ó, nesse espacinho e faço os três pontos altos. Só ir fazendo os três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas. Até chegar aqui, ó, antes dos quatro pontos altos. Quando chegar aqui, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Só que eu vou fazer com vocês pra vocês não se perder. Fiz aqui os oito bloquinhos de três pontos altos desse lado. Chegando aqui, já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, antes dos quatro pontos altos, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base e deixar o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco. Já tenho três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco. Aqui, ó, já completei os três grupinhos de cinco pontos altos desse lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, gente, vocês invertem, ó. Pula o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Pula o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Pula o ponto alto, o primeiro. No segundo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Finalizei, ó. Os três grupinhos de cinco pontos altos desse lado. Agora, faço duas correntinhas. E fecho na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar com pontos baixíssimo até chegar no próximo espacinho. Aqui, subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim, os bloquinhos de três pontos altos. Até chegar aqui, ó. Nesse primeiro grupinho de cinco pontos altos. Cheguei aqui no grupinho. Agora, fiz sete bloquinhos de três pontos altos. Reparem que a cada carreira, aqui dos dois lados, vai diminuindo esses bloquinhos de três pontos altos. Agora, ficou com sete, na próxima vai ficar com seis, cinco, e assim por diante. E desse lado aqui, ó, vai aumentando os bloquinhos de três pontos altos. Desse lado e desse outro lado também vai aumentando. E desses dois lados, na parte reta, vai diminuindo. Chegando aqui, já fiz as duas correntinhas. Faço sempre dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base e deixar sempre o último ponto alto sem fazer. Agora, aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Repare que a cada carreira, nesses grupinhos, vai aumentando os pontos altos também, ó. Começamos com quatro, depois cinco, depois seis, depois vai ficar com sete, oito, e assim por diante. Então, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já fiz aqui quatro, cinco, e seis. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Ficando assim, ó. Com três grupinhos de seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha só. Ficou com três grupinhos de três pontos altos. Agora, desse lado, ó. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto desse lado. No segundo, um ponto alto. Faço um ponto alto. Em cada ponto alto de base. E aqui, ó. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Faço um ponto alto. Em cada ponto alto de base. E aqui, ó. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um, dois, três grupinhos. Com seis pontos altos. Três bloquinhos de três pontos altos. E três grupinhos de seis pontos altos desse lado, ó. Ficando assim. Agora aqui, faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Só ir fazendo os três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas. Então, gente, ó. Vai fazendo os três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas. Quando chegar aqui, ó. Desse lado, é só vocês repetirem a mesma coisa que a gente já fez desse lado. Vai ficar com três grupinhos de três pontos altos desse lado. Os três bloquinhos de três pontos altos aqui no meio. E três grupinhos de seis pontos altos desse lado também. É uma repetição da mesma coisa que a gente fez do outro lado. Eu vou finalizar até chegar no início. Eu finalizei a carreira cinco. Quando chegou aqui no início, eu fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E caminhei com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho de duas correntinhas. Vamos fazer a carreira seis. Subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo os três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas. Até chegar aqui, ó. Nesse primeiro grupinho. Finalizei. Agora, fiz só seis grupinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último sem fazer. Ficando aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, vai ficar com três grupinhos de sete pontos altos desse lado. E três grupinhos de sete pontos altos desse outro lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixo o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Faço um ponto alto. Faço um ponto alto. Para cada ponto alto de base. Já tenho aqui quatro. Cinco. Seis. E sete. E o último fica sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. E nesse espacinho, três pontos altos. Agora, ó. Aqui vai aumentando os bloquinhos. Então, aqui ficou com quatro bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo desse lado o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho dois. Três. Quatro. E nesse espacinho, dois pontos altos. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. E nesse espacinho, dois pontos altos. E nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Olha só. Finalizei aqui essa parte, ó. Ficou assim. Agora aqui, na parte reta, sempre duas correntinhas. E nesse espacinho, três pontos altos. Só ir seguindo fazendo as duas correntinhas. E os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Quando chegar desse outro lado, na parte oval, só repetir a mesma coisa que a gente fez aqui desse lado. E as próximas carreiras vão ser só repetições. Então, gente, como é só repetições, eu vou adiantar, vou finalizar essa carreira de número, essa daqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vou finalizar essa carreira de número seis. E depois vou fazer mais três carreiras. Vou fazendo aqui e já volto pra mostrar pra vocês certinho como tem que ficar. Já adiantei. Vou contar as carreiras com vocês. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Essa última carreira terminou com dez pontos altos em cada um dos grupinhos. Aqui, ó, nessa parte, terminou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos desse lado. E sete bloquinhos de três pontos altos do outro lado na parte oval. E nessas duas partes retas, terminou com três bloquinhos de três pontos altos desse lado. E três do outro lado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Chegando aqui no início, eu vou cortar esse fio. Vou começar a fazer com barbante amarelo. Tiro a agulha. Vou passar no segundo ponto alto o fio. E no terceiro ponto alto, passo o fio também pelo terceiro ponto alto. Vou deixar ele aqui reservado, ó. Deixa eu pegar o fio amarelo. Agora, gente, essa carreira que a gente vai fazer agora vai ser só de bloquinhos de três pontos altos. Então, eu deixo os dois fiozinhos pra esse lado. Busco o fio amarelo. Faço uma correntinha e faço mais um ponto baixo nesse espacinho. E subo mais duas correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Pra arrematar aqui, ó. Eu uso esses dois pedacinhos de fio e dou dois nozinhos. E depois é só cortar a pontinha. Então, faço duas correntinhas de separação. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Chegando aqui, ó. Pulo esses dois primeiros pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço um. E dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base, ó. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Já pulo esses dois pontos altos e venho direto nesse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo, dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E sempre no segundo ponto alto, ó. Dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Então, gente, essa carreira vai ser só de bloquinhos de três pontos altos por toda a volta. Olha só. Em cada grupinho, ó, vai ficando com dois bloquinhos, ó. Aqui tem o dois bloquinho. Aqui tem o dois. E em todos os espacinhos de duas correntinhas vai ficando com três pontos altos. Assim eu vou seguindo, ó. Quando chegar aqui, ó, em todos esses espacinhos de duas correntinhas, vocês vai colocando os três pontos altos. Quando chegar nos grupinhos, vocês repete a mesma coisa que a gente já fez nesses dois. Então, vou finalizar por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira dez por toda a volta. Na carreira dez, ficou com um total de cinquenta e seis bloquinhos de três pontos altos. Deixa eu pegar aqui no início, ó. Aqui pode terminar com a quantidade de bloquinho que for, que depois o bico de acabamento vai dar certo. Mas aqui terminou com cinquenta e seis. Então, ó, eu fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E caminhei aqui para esse próximo espacinho com pontos baixíssimo. Agora, vamos fazer a carreira de número onze. Vou subir três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Essa carreira é uma repetição da carreira anterior. Faço duas correntinhas. E vou colocando três pontos altos em todos os espacinhos de duas correntinhas que eu tenho de base. E aqui é só seguindo dessa forma, ó. Em todos os espacinhos, na parte reta, na parte oval. É só ir colocando os três pontos altos em todos os espacinhos. Como é uma repetição, vai ficar com um total de cinquenta e seis bloquinhos de três pontos altos também. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira onze por toda a volta. Deixa eu só falar pra vocês, ó. Se o de vocês repuxar um pouquinho aqui na parte oval, é normal. Com a próxima carreira que a gente vai fazer agora, vai ficar certinho. Então, gente, aqui, ó. Quando chegou aqui no início, já fiz as duas correntinhas. Fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E cortei o fio. Agora, eu vou fazer assim. Vou passar esse fio no segundo. E no terceiro ponto alto. Vamos fazer a carreira doze. Deixo os dois fiozinhos pra esse lado. Busco o fio cru, faço uma correntinha e mais um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Faço mais um ponto alto nesse espacinho, ficando com dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Essa carreira vai ser só de leques. Vou colocando leques em cada espacinho. Só laço. Não faço correntinha de separação. Já venho nesse espacinho e faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Só laço. No próximo espacinho, o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Tá ficando assim, ó. Assim, eu vou seguir por toda a volta. Em todos os espacinhos de duas correntinhas, vou colocando um leque. Vai ficar com um total de cinquenta e seis leques também. Então, vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira doze por toda a volta. Chegando aqui no início. Fiz o último leque. E fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E caminhei para dentro do leque com ponto baixíssimo. Agora, vou subir três correntinhas. E repetir esse leque dentro do leque de base, ó. Faço mais um ponto alto dentro do leque. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do leque. Essa carreira aqui vai ser só de leques também. É uma repetição da carreira anterior. Só que quando chegar na parte oval, vai mudar um pouquinho. Porque ao invés de fazer com duas correntinhas, eu vou fazer com três. Para não ficar repuxando na parte oval. Então, aqui, ó. Vou seguindo fazendo leque dentro de leque. Eu só lacei. E coloco leque dentro de leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Colocando leque dentro de leque. Eu vou fazendo aqui. Quando chegar na parte oval, eu volto. Olha só. Cheguei aqui na parte oval. Até agora, eu fiz dez leques. Depois, ó. Depois de fazer os dez leques. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora, eu vou fazer oito leques com três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer até aqui, ó. Que é a parte que mais repuxou, tá bom? Se o de vocês der certo fazendo tudo com duas correntinhas, nessa carreira pode estar fazendo. E na próxima, vocês podem estar aumentando. Então, ó. Aqui é só fazer assim, ó. Oito leques com três correntinhas. Ó. Nesse aqui, ó. Faço dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos. Só laço. No próximo leque, dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Vou fazendo aqui os oito leques feitos com três correntinhas. Depois, eu volto a fazer com duas correntinhas novamente. Eu vou finalizar essa carreira. E quando chegar lá no início, eu falo pra vocês como que vai ficar essa distribuição. Finalizei a carreira treze por toda a volta. Então, gente. Ficou assim, ó. Eu tinha feito dez leques feito com duas correntinhas de separação. E depois, eu fiz oito feito com três correntinhas de separação. Depois dos oito, eu fiz vinte leques feito com duas correntinhas de separação. Depois que eu fiz os vinte feito com duas correntinhas. Aí, eu fiz oito desse outro lado, na parte oval também, feito com três correntinhas. E depois, eu completei os dez do outro lado com duas correntinhas. Ou seja, ficou assim, ó. Dos dois lados, das duas partes ovais, ficou com oito leques feito com três correntinhas. E nas duas partes retas, ficou com vinte leques desse lado e vinte do outro lado, feito com duas correntinhas. Três correntinhas. Agora, ó. Olha só. Já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E caminhei com pontos baixíssimo para dentro desse leque. Vamos fazer a carreira quatorze. Essa carreira quatorze é uma repetição da carreira anterior. Subo três correntinhas. Faço o leque dentro de leque. Faço mais um ponto alto, ficando com dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do leque de base. Só laço, venho no próximo leque e repito o leque dentro de leque. E assim eu vou seguindo, repetindo o leque dentro de leque. Aonde eu fiz com duas correntinhas, continuo fazendo com duas. Quando chegar na parte oval, que eu fiz com três correntinhas, vocês fazem o leque com três correntinhas também. É só uma repetição da carreira anterior. Então, eu vou finalizar e volto no início. Finalizei a carreira quatorze por toda a volta. Agora, gente, eu vou cortar aqui esse fio. Vou começar a fazer a última carreira com o amarelo. Se vocês quiserem deixar um pouquinho maior, continuar fazendo mais carreiras, repetindo essas carreiras, pode estar repetindo, tá bom? Pra deixar um pouquinho maior. Eu já fechei aqui na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Agora, só vou cortar aqui, ó. Tiro a agulha. Tiro a agulha. Já volto com a outra cor. Vou prender o fio amarelo nesse segundo ponto alto. Passo o fio amarelo no segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E vou fazer o pontinho picô. Pra fazer o pontinho picô, volto aqui, ó, nessas duas alcinhas. Pego nas duas alcinhas e faço um ponto baixo, formando picô. Venho dentro do leque e faço um ponto baixo. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma laçadinha na agulha e vou vir nessa carreira anterior, na carreira de leque de baixo aqui, ó. Na carreira anterior, vou pegar nesse primeiro ponto alto. Só que eu pego aqui por trás, ó. E vou fazer um ponto alto. Alongo bem e faço um ponto alto. Dessa forma. Se for necessário fazer o ponto alto duplo, se o de vocês ficar repuxando, pode tá fazendo. Agora, laço. Venho aqui, ó. Nessa carreira anterior, tenho o leque, ó. Primeiro, segundo ponto alto. Pego por trás do segundo ponto alto. E faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Pulo esse primeiro ponto alto. Pego no segundo. E faço um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E faço pontinho picô. Pego nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Volto dentro do leque e faço um ponto baixo. Aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. Vou dar uma laçadinha, ó. Sempre deixo aqui, na parte reta, o primeiro e o último ponto alto sem fazer. Quando chegar lá na parte oval, onde a gente fez com três correntinhas, aí vai mudar um pouquinho. Mas eu vou fazer com vocês. Vem aqui, ó. Agora, nesse primeiro ponto alto da carreira anterior. Pego por trás dele. E faço um ponto alto. Alongo bem, pra não ficar rebuchado. E vai ficando assim. Agora, só laço. E já vem aqui, ó. Nesse ponto alto. Pego por trás. E faço um ponto alto. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. O pontinho picô. Volto dentro do leque e faço um ponto baixo. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. Laço. E faço aqui, ó. Nesse ponto alto. Pego por trás. E faço um ponto alto. Laço. E já vem aqui, ó. Nesse próximo leque. Laço. Pego por trás. Faço um ponto alto. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto baixo. Dentro do leque, ponto baixo. Faço quatro correntinhas. O pontinho picô. Dentro do leque, um ponto baixo. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. Laço. E termino aqui, ó. De completar esse leque da carreira anterior. Pego por trás do ponto alto. E faço um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui. Que soltou. Laço. Já venho no próximo leque da carreira anterior. No segundo aqui, ó. E faço um ponto alto. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto baixo. Dentro do leque, um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. O pontinho picô. Dentro do leque, ponto baixo. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. Laço. E aqui, ó. Nesse primeiro da carreira anterior, pego por trás. E faço o ponto alto. Olha só como tá ficando, ó. Assim, eu vou seguindo até chegar na parte oval. Onde eu fiz com três correntinhas. Cheguei aqui na parte onde tem os leques. Com três correntinhas de separação. Agora, aqui, ó. Vou laçar e vir aqui. Na carreira anterior, nesse ponto alto. Os pontos altos ficam sempre aqui, ó. Nesse e nesse ponto alto, ó. Tem o leque da carreira anterior. Sempre fica nesses dois, ó. Nesse e nesse. Nesse e nesse. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Laço. Venho nesse leque da carreira anterior. E faço o ponto alto por trás. Agora, gente. Ao invés de pular esse primeiro ponto alto, eu faço o ponto baixo nesse primeiro ponto alto. No segundo, também, um ponto baixo. E dentro do leque, um ponto baixo. Faço as quatro correntinhas. O pontinho picô. Dentro do leque, um ponto baixo. E faço um ponto baixo nesses pontos altos de base. Agora, não pulo mais o primeiro e o último. Aqui eu faço assim pra não ficar repuxando, tá bom? Agora, laço. Venho aqui, ó. Nesse ponto alto. E faço o ponto alto. Laço. Já venho aqui, ó. Na carreira anterior. Nesse ponto alto. Faço um ponto alto. Pego no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Deixa eu só arrumar aqui, que escapou tudo. Eu vou fazer de novo aqui o ponto alto, ó. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Dentro do leque, ponto baixo. Faço quatro correntinhas. O pontinho picô. Dentro do leque, ponto baixo. E aonde tem o ponto alto, faço um ponto baixo. E nesse segundo, também um ponto baixo. Laço. Na carreira anterior, pego nesse ponto alto. E faço um ponto alto pegando por trás. Laço. Já venho aqui, ó. Nesse ponto alto. Pego por trás. E faço um ponto alto. E assim eu vou seguindo. A única diferença aqui, é que a gente faz nos dois pontos altos de base, os dois pontos baixos, tá bom? Na parte reta, a gente pula o primeiro e o último. Então, eu vou seguindo assim, dessa forma. Na parte reta, eu vou fazer igual eu fiz na parte reta que eu iniciei. Na outra parte oval, faço da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Vou finalizar por toda a volta e volto. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início. Vou fazer esse último ponto alto com vocês, ó. Laço. Venho aqui, ó. Na carreira anterior. Nesse ponto alto. E faço um ponto alto. Agora, vou pegar direto nesse primeiro ponto baixo aqui que eu fiz no início, ó. E fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Vou cortar o fio. Tiro a agulha. Pra arrematar, eu vou esconder esse fio aqui nos pontos altos. Olha só, aqui eu peguei uma agulha de tapeçaria, passei o fio por dentro dessa agulha. E vou escondendo, ó. Aqui é só ir escondendo o fio. Com cuidado pra não aparecer lá do outro lado. Aqui eu já vou tirar. E é só cortar essa pontinha. Prontinho, espero que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam estar aprendendo também. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.